Alô amigos, eu sou Lila, cantor e compositor, estou aqui para convidar vocês para curtir o novo clipe da minha nova música. O projeto chama-se Rock na Roça. Acesse aí, o nome da canção é O Que Deus Faria. Te cuida, meu Deus. O pessoal daqui descobriu que tem água em Marte. Tem superlotação aqui na Terra. Eles precisam de um planeta novo. O que é que tá sobrando escravo? Com o sonho, pelo amor de Deus. A escutembação começou no jardim de Edem. Deu lá pra cá, as coisas viram uma anarquia. Mas Deus incomodado com a quentude do planeta. Sua primeira experiência humana começou a falhar naqueles dias. E tudo foi se tornando um grande negócio. Quando ele se deu conta, a coisa já tava descontrolada. Aí foi que ele se aborreceu e avisou, não é? Faz uma arca, pega tua família e alguns bichinhos. Que eu vou encher todo esse troço d'água. Ah, meu Deus. O que hoje você faria nesse planeta? Se não é porque o senhor se aborreceu. Com meia dúzia de picaretas. Por exemplo, no meu país, lá no plenário de Brasília. Lá é a central do sistema. Vamos começar por lá. Mas Deus, inconformado com a sua criação. Pela segunda vez ele quis tentar de novo. Quando baixou as águas ele disse pra Noé Vamos reconstruir tudo de novo. E o negócio foi crescendo de novo de uma tão maneira Que aí se ergueu castelos para os reis Ninguém deu bola pros mandamentos que diziam nas pedras E a hierarquia humana construiu suas próprias leis Por garantia Deus fez mais uma tentativa Pelo anjo ele mandou um aviso pra Maria Que ela ia dar luz ao filho seu Que para o povo ele seria o Messias Aí se fez a cura e a divisão do pão Ele veio falar de um sistema mais comunitário Ah, coitado, quando ele foi se dar por conta Ele tava de pendurado Numa cruz sobre o Calvário Ah, ah, meu Deus Me diz hoje o que faria desse planeta Se na época o Senhor se aborreceu Com meia dúzia de picaretas Ah, ah, meu Deus Me diz hoje o que o Senhor faria Por exemplo, no meu Brasil No plenário de Brasília Vai só ver, trancar a porta do céu e jogar a chave fora Que esse pessoal daqui é muito perigoso A CIDADE NO BRASÍA Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto